Ursinho Poo caiu em domínio público, o que significa que qualquer bananão pode criar uma obra se baseando nos personagens do Ursinho Poo. E um desses bananões teve a brilhante ideia de fazer um filme de terror. O resultado disso, Ursinho Poo Sangue Mel, é uma das piores experiências com filme de terror que eu já tive. E não é nem porque ele é muito assustador, mas sim porque ele é muito engraçado em todas as suas tentativas de criar algo amedrontador. E eu tenho que falar que minha decepção foi duas vezes maior porque eu era muito fã do Ursinho Poo quando era criança. Eu não tô nem brincando, todo o meu material escolar era do Ursinho Poo. Eu tinha várias pelúcias, brinquedos, vários produtos do Ursinho Poo. E sim, eu era uma criança bem viada. Mas depois de ver esse filme, eu nunca mais quero ver a merda desse urso na minha frente. Então vamos analisar logo essa porcaria. Christopher Robin era uma criança bem esquisita que fez amizade com criaturas bizarras da floresta. O Poo, o leitão, o coelho, a coruja e o burro Ió. E pra você ter uma ideia aqui, os personagens do Ursinho Poo são animais híbridos. Meio humanos, meio bicho. Ou seja, alguém muito furry andou cometendo sapecagens. Eu não faço ideia de que criança perturbada faria amizade com uns bichos feios desse. Enfim, ele sempre brincava com essas criaturas e levava comida pra elas. Só que o Christopher cresceu e um dia ele foi embora dali pra fazer faculdade de medicina. E quando o inverno chegou, essas criaturas ficaram famintas. Porque era o Christopher quem alimentava elas. E aí morrendo de fome, as criaturas tiveram que tomar uma decisão horrorosa. Eles decidiram comer o burrinho Ió. Isso é muito triste, porém muito idiota também. Primeiro que o burro nem deve ser o mais gostoso daí, vamos ser sinceros. O porco, ó. O porco ia render uns bacon uma delícia. Segundo que, até onde eu sei, o ursinho pu é a porra do urso. Por que que você não hiberna o seu animal? Ai não, porque a metade humana dele não permite ele hibernar. Mesmo assim, a metade bicho dele não seria capaz de caçar animais no inverno. No inverno ainda tem coelho, tem veado, tem várias coisas pra comer. O leitão. Bom, depois disso eles ficaram com ódio dos seres humanos. Principalmente do Christopher que abandonou eles. Sendo que nunca foi obrigação de ninguém alimentar esses idiotas. Ninguém me dá comida também, eu não saio matando todo mundo. Mas enfim, eles ficaram revoltados e decidiram abandonar a parte humana deles. Ficando apenas com a parte selvagem. Cinco anos depois, o Christopher volta pra casa porque ele quer mostrar o Pooh e seus amigos pra noiva dele, a Mary. E ela não acredita muito nessas histórias que o Christopher conta. Principalmente na parte em que ele diz que as criaturas falam. E tudo bem ela não acreditar nessas histórias, mas ela fica o caminho inteiro falando que ela não acredita. Ela não cala a porra da boca. É filme de terror ou podcast? Aliás, esse filme tem um problema muito sério com diálogos extremamente expositivos, redundantes, inúteis. Eles ficam o tempo todo descrevendo o que está acontecendo no filme. E esse é o meu trabalho. Você quer fazer isso? Faz um canal no YouTube também. De qualquer forma, começa a escurecer e trovejar, mas por sorte eles encontram o local onde aquelas criaturas viviam. E lá tem abrigo, tem até uma casa na árvore, mas a noiva não quer ficar lá. Ela diz pra eles irem embora dali. Porque realmente o lugar não tá com um aspecto muito legal, muito convidativo. Tem até o túmulo do Iola. Que aliás é um túmulo bem engraçado. E assim, teoricamente eles abandonaram a humanidade deles, mas ainda tão vivendo igual gente, né? Até onde eu sei, animal não faz túmulo e alvenaria, né, ursinho Poo? Enfim, eles entram na casa da árvore e encontram um desenho que eles fizeram do Christopher. Que eu não faço ideia de como eles conseguiram reconhecer aquilo como sendo o desenho do Christopher. Porque é só um garrancho. Onde que tá o Christopher nisso? Eu ia ficar bem ofendido se alguém pegasse um papel com um desenho horroroso e perguntasse se sou eu. Daí eles escutam alguém entrando na casa e se escondem imediatamente. Sendo que aquela é a casa do ursinho Poo, como o próprio Christopher disse. E ele veio pra lá pra ver o Poo. Por que que você tá se escondendo agora? E é muito bom que ele olha pra noiva dele, que também já tá escondido. E ele faz um shh pra ela. Se eu já tô escondido... Eu sei que não é pra fazer barulho, né, seu idiota? Bom, a criatura que entrou na casa deita na cama. E eles ficam um tempão escondidos esperando essa criatura dormir. Quando finalmente eles acham que a barra tá limpa, eles saem de lá de fininho. Ainda muito amedrontados. E outra coisa, ele poderia ter simplesmente olhado pra criatura que estava dormindo naquela cama. E ele teria visto que era o Poo. Mas eles estavam certo de tá preocupado. Porque lá fora o leitão aparece por trás deles e enforca a noiva dele com uma corrente. Enquanto o Christopher só fica ali parado pedindo pra ele parar com isso, por favor. Ele sequer tenta impedir que o leitão mate a noiva dele. Essa mulher se livrou de um péssimo marido. Só que ela... Meio que morreu também. O Christopher tenta fugir de lá, mas o Poo aparece e captura ele. E eu tenho que falar que esse Christopher é bem burro. Isso não é uma criatura híbrida, meio gente, meio bicho. Isso é um homem com uma máscara. Aí não, porque eles são animais híbridos. E eles até falam, é claro que falam, é um cara. É um jorjão de máscara. Mas enfim, pro filme, são criaturas híbridas. Um tempo se passa e longe dali nós vemos uma mulher chamada Maria se encontrando com a sua psicóloga. Ela tá lá porque ela passou por algo terrível. Ela tinha um stalker que invadiu a casa dela e tentou tirar a roupa dela enquanto ela dormia. E a psicóloga tá tentando ajudar ela a resolver essa questão. E pra isso ela sugere que ela passe um final de semana fora num lugar que ela se sinta segura. Então ela naturalmente decide ir pra floresta. Um lugar super seguro. Mas pelo menos ela chama mais seis amigas pra ir junto com ela. E pra mim, o mais bizarro disso tudo é que cinco dessas garotas vão em um Fiat 500. Um carro que só tem lugar pra quatro pessoas muito pequenas. É um carro minúsculo, é um carro de duas portas que mal tem porta-malas. Não caberia cinco pessoas e não caberia bagagem pra cinco pessoas. Eu nunca ia topar uma viagem dessa. A única pessoa que se deu bem foi a Tina que foi no próprio carro dela. Só que ela se perdeu no meio do caminho e aí a sorte dela já acabou. Porque você conhece aquele dilema do homem e do urso? É mais ou menos assim. Se você é uma mulher sozinha na floresta, você prefere encontrar um urso ou um homem? Independente, a Tina nem teve essa chance de escolha. Porque ela encontrou os dois em um só. Pois é, o Pooh encontra ela na floresta, sai correndo atrás dela. Que é muito engraçado ele correndo também. E ela foge pra uma espécie de fábrica abandonada. Ela se esconde atrás de um moedor de carne. O que acaba sendo bem conveniente pro Pooh. Porque ele só mata ela e joga ela no moedor. É como se ela já tivesse adivinhado o que ele ia fazer com ela. E eu acho que um dos meus maiores medos na vida são esses moedores de carne. E eu tenho certeza que isso é um medo bem comum. Só não é maior que o medo da calvície. Isso daí amedronta qualquer homem. Por sorte, calvície tem tratamento e você nem precisa sair de casa. Porque aqui na manual é assim. Você responde um questionário online. E um médico especialista já te encaminha um tratamento personalizado. Que vai te atender melhor. E aí os produtos vão chegar até você com frete grátis. E numa embalagem super discreta. Não tem logo. Não tem nada que as pessoas possam identificar. E não se preocupe que você vai receber atendimento médico durante todo o seu tratamento. Sem nenhum custo adicional. E olha só. Os primeiros resultados já costumam aparecer após 4 meses de uso correto conforme a prescrição. Como você mesmo está vendo agora nessas fotos de clientes satisfeitos da manual. Lembrando que o tratamento é personalizado para a necessidade de cada um. Tanto para os casos mais iniciais como para os casos mais avançados. E é completamente seguro, tá? Os produtos são fabricados em farmácias de manipulação autorizadas pela Anvisa. Então não deixe para depois. Comece hoje mesmo a recuperar sua confiança e seus fios de cabelo. Confere o site da manual aqui na descrição. E use o meu cupom SJ40. Que você vai ganhar 40% de desconto na sua primeira compra. Mas corre que esse cupom é por tempo limitado. Bora recuperar essa autoestima aí, hein? E se você não for homem, manda aí para o seu pai, para o seu tio, para o seu amigo. Que vai gostar de saber desse tratamento. Agora voltando para o vídeo. Enquanto o puta moendo a Tina no moedor. A Mari e suas amigas chegam no chalé que elas alugaram. E a Jéssica, a nerdola do grupo, confisca o celular de todo mundo. Porque elas combinaram que elas iam passar o final de semana sem o celular, sem rede social. Só que assim, é meio perigoso, né? Você ficar sem celular em um lugar tão isolado assim. Mas tudo bem também, porque isso nem é algo importante para a trama. E à primeira vista, parece que isso vai ser algo crucial. Tipo, parece que elas vão estar sem celular no momento de perigo. Que elas precisavam ligar para alguém, para a polícia. Mas não. Isso nunca acontece. Esse lance de confiscar celular não serve para nada. Além de que, cinco minutos depois de confiscarem o celular, essa regra já é quebrada. E da maneira mais idiota também. O filme fica mostrando a Lara, que é uma das amigas que é obcecada por Instagram. Enquanto ela se maquia e se filma quase pelada. Essa cena não serve propósito nenhum, além do propósito pervertido dos produtores que só queriam ver essa menina quase pelada. Enquanto isso, nós vemos que o Christopher ainda está vivo. Ele está sendo mantido em cativeiro e torturado. É muito bom que o Pooh fica chicoteando ele com cabelo humano. Eu sei lá de quem que é esse cabelo, mas ele corta igual chicote. Se a Joelma tivesse esse cabelo, ela ia virar uma maquita. E o Christopher fica falando para o ursinho Pooh parar com isso. Que ele não é assim, que ele é bonzinho na verdade. Irmão, isso não é um ursinho, isso nunca foi, isso é um jorjão de máscara. E é muito engraçado que realmente o jorjão de máscara está tendo vários conflitos internos. Ele fica se lembrando do passado, na época em que ele brincava junto com o Christopher e eles eram super amigos e felizes. E aí ele fica puto, ele começa a quebrar tudo. E é bom demais ver um jorjão de dois metros achando que ele é um ursinho. De noite, a Lara entra na hidromassagem para ficar tirando foto quase pelada de novo. E é claro que eles alongaram essa cena o tanto quanto o limite humano permitiu. Mas no final, ela acaba notando que em uma de suas selfies, o Pooh aparece lá no fundo observando ela. E a reação dela não é voltar imediatamente para casa e chamar a polícia. Não, ela só levanta, dá uma olhadinha e volta para a hidromassagem. Porque pela lógica dela, se eu não estou vendo nada, então já está seguro. Sendo que é quando a barata some da sua vista que você deveria começar a se preocupar. E aí o leitão aparece por trás dela, coloca um pano com cloroforme no nariz e na boca dela. Ela desmaia e eles amarram ela. Eles colocam ela deitada de barriga para baixo no meio da rua e atropelam ela. O Jorjão de máscara passa com a roda do carro por cima da cabeça dela. E aí você vai me dizer que esses tadinhos passam fome no inverno. O maluco até dirige o carro próprio dele. A Maria e a Jéssica escutam um grito da Laura, encontram o corpo dela e voltam apavoradas para dentro da casa para alertar as outras. Nossa gente, acho que alguém atropelou a Laura lá fora. Que saco, né? A gente queria tanto voltar nós cinco dentro de um Fiat 500 minúsculo. Que droga, quem que foi o desgraçado que fez isso? Ah, eu vou matar ele. E elas notam que nos vidros da frente da casa, o Ursão escreveu um recado em sangue, mandando elas irem embora dali. Mas assim, eu tenho certeza que elas adorariam ir embora dali agora. Mas no caso vocês estão matando elas. E isso dificulta um pouco o processo delas irem embora. Se vocês continuarem atacando elas. Quem quer que tenha matado a Laura, provavelmente foi a mesma pessoa que escreveu esse recado aqui na frente. Eu não sabia que esse filme era o Ursinho Poole vs Sherlock Holmes. Não sabia que era um crossover? Porra, Sherlock Holmes, você tá de parabéns! E assim, onde que elas acharam esse chalé pra alugar? Ninguém nunca deixou um review negativo no Airbnb? Avisando que tem um furry psicopata que tenta matar todo mundo que aluga esse lugar? Quer dizer, acho que se ele consegue matar todo mundo que aluga, não tem como ninguém deixar um review negativo. E esse é o truque que donos de Airbnb não querem que você saiba. Mas as nossas amigas chegam à conclusão de que elas precisam procurar algo pra se defender e chamar a polícia. Porém, elas nunca chamam a polícia. Isso nunca acontece no filme. E eu não sei porquê. Tem vários momentos do filme em que elas têm oportunidade pra fazer isso. Elas têm tempo pra fazer isso. Mas elas simplesmente não fazem. Elas nunca nem pegam a porra do celular delas. E não é porque elas confiscaram o celular, não. Os celulares sempre estiveram ao alcance delas. Elas só não quiseram chamar a polícia. Chama a polícia. Eu tô aqui, ó. Chama a polícia, cara. Enfim, elas escutam um barulho e avistam o ursinho Poo do lado de fora da casa tentando encontrar uma maneira de entrar. Sendo que ele é a porra de um urso com CNH. Como ele não consegue entrar? Eu realmente nem precisaria estar fazendo um vídeo descrevendo o que acontece nesse filme. Por que os personagens já fazem isso? É o tempo todo eles falando o que que tá acontecendo. Eu não sei como esse filme não é um audiolivro. E aí eu já nem perderia meu tempo, porque eu não gosto de livro. Bom, a Zoe se lembra de que a Lara tinha saído pela porta dos fundos pra entrar na hidromassagem. E ela provavelmente não trancou a porta. Então ela e sua namoradinha Alice decidem ir até lá pra trancar. E assim, se ela não trancou aquela porta, eles provavelmente já estariam aí dentro. Até porque eles vieram de lá. Enquanto elas vão pra lá, a Maria se lembra de que ela tem esse tempo todo a merda de uma arma. Como que ela só lembrou disso agora? Se eu tivesse uma arma no menor dos inconvenientes, eu já tava atirando. No caso em mim mesmo, porque eu não tenho cabeça pra ficar enfrentando perigo. Só que essa arma também não faz a menor diferença nesse filme. Ela só é usada, entre aspas, por uma personagem que aparece depois. E que também não faz a menor diferença nesse filme. Sabe aquela personagem que só entra pra morrer? Pois é. E é bizarro, porque logo que a Maria pega essa arma, ela tem a oportunidade perfeita pra atirar no Pooh. Porque ele entra na casa, só que ele não encontrou elas ainda. E ela tá ali com ele na mira, mas ela não atira. Ela não chama a polícia, ela não atira nele. É do Greenpeace, essa mulher, velho, do Ibama. Chegando no fundo da casa, a Alice e a Zoe se deparam com o Leitão. E ele nocauteia a Alice. A Zoe cai numa piscina e fica tentando desviar dos golpes de corrente do Leitão. Que tá ali fora da piscina, na bordinha, tentando acertar ela. E uma coisa muito engraçada que acontece é que a Zoe chama a Alice de Zoe. Sendo que ela é a Zoe. Você é a Zoe. Por que você tá chamando a outra de Zoe? Essa galera deve ter se conhecido numa clínica de Alzheimer. Uma não lembra de trancar a porta, outra esquece que tem uma arma. Essa daí não lembra nem o nome dela. Sem contar que todas elas esquecem da existência da Tina, que era pra ter chegado a umas 5 horas atrás também. O Leitão não acerta um golpe sequer na Zoe e decide entrar na piscina também. Lá ele fica tentando acertar ela com uma marreta. E assim, se ele tinha uma marreta esse tempo todo, por que ele demorou tanto pra entrar nessa casa? Não era só arrombar? Quer dizer, do que eu tô falando, né? Eles tinham a porra de um carro esse tempo todo. Entrar nessa casa não deveria ter sido tão difícil assim. Mas voltando, ele também tem muita dificuldade em acertar a Zoe com a marreta. Ele fica lá errando um monte de golpe até que ele finalmente acerta a cara dela. Depois disso, o Leitão captura a Alice e a Maria e a Jéssica vão atrás dela. Elas ficam ali escondidas observando eles. E a Maria só não atira neles, porque ela está com medo de acabar acertando a Alice também. Só que em algum momento, eles soltaram a Alice, amarraram ela e foram fazer outras coisas. Tipo, o ursinho Poo foi lamber mel. E eu não sei por que elas não atiraram neles ali naquela oportunidade também. Cara, oportunidade é o que não falta pra essas mulheres acabar com tudo. Uma das piores decisões desse roteiro foi incluir essa arma no filme, porque ela não faz diferença nenhuma. Nem o celular delas deveria existir também. O único propósito desses objetos é fazer eu sentir mais raiva ainda dos personagens. Daí, por algum motivo, esse jorjão de máscara fica dando uns tapinhas na Alice. E é muito engraçado, porque ele bate muito fofo. Maluco desse tamanho. Depois que o Poo se afasta, a Maria e a Jéssica finalmente aparecem pra resgatar a Alice. Como assim, cadê a Zoe? Você viu ela morrendo na sua frente? Essa galera realmente está com problema de memória, não é possível. Enquanto elas estão escapando daquele lugar, elas escutam um grito feminino e decidem ajudar. Aham, vão ajudar muito. Só que no caminho elas acabam encontrando o Christopher Robin, ainda acorrentado naquele cativeiro. Elas imediatamente tiram ele de lá e escutam novamente aquele grito feminino. O Christopher diz que o Poo trouxe uma outra mulher naquela manhã e elas vão lá pra resgatar ela. Elas encontram essa mulher também amarrada, mas ela está muito mais acabada, com o rosto todo desfigurado. Ela diz que as criaturas conseguem falar, mas elas falam bem pouco. E toda vez que ela tenta conversar com o Leitão, ele bate nela. Então por que você continua conversando com ele? Você idiota! Por que? Por que que? Que que tá conversando? Que isso, cara? Que loucura é essa? Todo mundo escapou de um hospício. Essa galera não tá legal, não. Aliás, eu não sei por que todo esse diálogo acontece enquanto a mulher ainda está amarrada. A primeira coisa que elas deviam ter feito é desamarrar ela, fugir dali e depois conversar. Mas não, elas ficam ali conversando, batendo o maior papo. Enquanto o Christopher, elas se resgataram na hora. O gostosão sem camisa vocês salvam na hora, né? Agora a mulher a gente pensa se vai salvar. É muita cara de pau, né? Enfim, depois de desamarrar a mulher, elas finalmente começam a fugir de fato daquele lugar. Só que a mulher passa na frente de um vidro, vê que o rosto dela tá todo desfigurado e ela decide ficar. Porque agora ela quer matar o leitão. Daí ela pega a arma da Maria e começa a gritar, chamando o leitão. Enquanto isso, a Maria, a Jéssica e a Alice só se escondem ali e ficam observando essa maluca. Ao invés de simplesmente ir embora no Fiat 500. Que agora que só tem três pessoas, o Fiat 500 é uma espaçonave. E vocês nem conhecem essa louca, vão embora. A mulher dá um tiro no nada, né? Pra chamar a atenção do leitão. E o leitão realmente aparece. E aí ele até começa a andar na direção dela. O que é bastante questionável. Por que você iria em direção a uma pessoa armada? Todo mundo nesse filme é um jegue. Enfim, só que na hora H, na hora de atirar mesmo no leitão, a arma não dispara. E ela é pega pelo Poo que aparece atrás dela. Eles só atacam por trás também, como vocês podem ver, são meio covardes. O leitão começa a devorar a mulher e nisso as garotas gritam. Sei lá por que também. Nisso o Poo sai correndo atrás delas. E esse foi o propósito da arma nesse filme, tá? Fazer uma mulher aleatória que ninguém se importa a morrer. A Maria e a Jéssica saem correndo. Mas a Alice fica. E ela acerta uma marretada no leitão. Ela corrente o leitão e começa a bater nele incessantemente. Ela até parece estar se divertindo com isso. Enquanto isso, a Maria e a Jéssica chegam num corredor. E pra manter o ursinho Poo afastado, elas apontam uma tocha acesa na direção dele. E eu não sei por que elas simplesmente não enfiam essa tocha na cara dele. Porque ele realmente parece estar com muito medo de ser queimado vivo. Ao invés disso, ela só mantém ele afastado por um tempo. Até elas conseguirem sair desse corredor apertado. E aí, a partir dali, elas só jogam fora a tocha. Sendo que era a única arma eficiente que elas tinham naquele momento. E aí, de alguma forma, o ursinho Poo, que tava logo atrás delas, consegue perder elas de vista. Você é o pior urso que eu já vi na minha vida. Não é à toa que esse idiota passa fome no inverno. E pra sorte das duas, o Poo escuta os gritos do leitão de dor que tá apanhando ali da Alice. E decide voltar pra salvar o amiguinho dele. Ele chega lá num instante e já atravessa uma faca na cabeça da Alice. A Maria e a Jéssica conseguem chegar até a estrada e lá elas encontram um carro cheio de caipiras. Elas pedem ajuda deles desesperadas, mas eles só ficam nessa de Carma! Do que cê tá falando? Quem que é o ursinho Poo? E aí, o ursinho Poo aparece. Os caipiras pegam bastões, pé de cabra, garrafa pra se defender. Só que nada disso surte. O menor efeito no ursinho Poo. Parece que ele nem sente dor. E o nosso ursinho favorito revida matando brutalmente todos eles. Daí a Maria liga o carro e atropela ele. Quer dizer, agora vocês decidiram matar ele, né? Da forma mais perigosa possível ainda. Tentando atropelar um urso de mais de 100 quilos. Mas ele também parece não ligar muito pra isso. Ele fica ali pendurado no carro e sobe na caçamba da picape. Ele tenta atacar elas pelo lado de fora do carro e a Maria freia o carro com tudo. Ela bate a cabeça no volante, desmaia por alguns segundos e acorda vendo a Jéssica sendo arrastada pra fora do carro. Em seguida, ela já vê o ursinho Poo erguendo a cabeça decapitada da Jéssica. Daí ele pega a Maria pelos cabelos e quando ele está prestes a matar ela também, o Christopher aparece dirigindo um outro carro e atropela o Poo com tudo. Deixando ele preso entre os dois carros. Só que daí o Christopher fica um tempão ali olhando o Jorjão do Mel. Ele fica ali contemplando. E ele também demora um tempão pra ajudar a Maria que agora não consegue mais ficar de pé sozinha. Isso tudo dá tempo suficiente pro ursinho Poo se recuperar e sair do meio dos dois carros. O Poo consegue pegar a Maria, fica segurando ela pela cabeça. E o Christopher implora de novo pro ursinho Poo parar com isso. Porque ele não é assim, ele é bonzinho. Ele até se oferece pra ficar no lugar da Maria. Mas o Jorjão do Mel não dá ouvidos e passa a faca na garganta da Maria. E aí o Christopher fica segurando a Maria, chorando por ela. Como se ele conhecesse ela há mais de 10 minutos. A Maria já quase morta diz pro Christopher fugir dali. E é exatamente isso que ele faz. Ele mete o pé enquanto o ursinho Poo fica ali pra trás esfaqueando a Maria sem parar. Nem parece que há dois segundos atrás o Christopher tava se oferecendo pra ficar no lugar dela. Tava chorando por ela. E eu também sei lá porque que isso acontece. O ursinho Poo odeia muito mais o Christopher do que a Maria. Ele nem sabe direito quem é essa porra dessa Maria. Ele não tem nada contra ela. Ela só alugou um Airbnb. O que ela fez de errado? Por que que ele deixou o Christopher fugir? Enfim, por incrível que pareça, é assim que o filme acaba. Não só o filme inteiro é ruim, como o final também consegue ser péssimo. É aquele tipo de final que faz você sentir que nada desse sofrimento valeu a pena. Porque o desfecho também foi igualmente ruim. E a única lição válida que fica é... Nunca viaje de Fiat 500.